Declaração de líder a bancada do PP, Alexandre Bortoluz na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente bom dia a todos. Senhoras e senhores, gostaria, para iniciar minha fala, de agradecer e parabenizar também a Emanuele, nossa intérprete de Libras, que hoje é o último dia dela, vereadora Marisol. E ela passou num concurso público aqui do município, de secretário de escola, e terça-feira que vem ela toma posse no nosso município. Então, desejamos sucesso a ela, parabéns por ter passado nesse concurso e que tenha uma boa carreira no serviço público. Obrigado mesmo por transmitir a mensagem, sendo intérprete de Libras, para todos que nos assistem pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais. Um segundo assunto que eu quero trazer aqui é referente ao nosso Colégio Tiradentes, que muito agrega no nosso município de Caxias do Sul. E aqui eu trago alguns feitos do nosso Colégio Tiradentes durante este ano, que inclusive nós temos três alunos, o aluno Pedroso, o aluno Barreto e o aluno Vaz, participando da 17ª Mostra Brasileira de Foguetes e da 41ª Jornada de Foguetes na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é motivo de muito orgulho. E se tudo der certo lá no Rio de Janeiro, eles vão representar o Brasil a nível internacional. Eu não sei ainda o país que vai ser a nível internacional, mas assim que eu tiver essa informação, eu trago às senhoras e aos senhores. Então, eles estão acompanhados de uma professora do Estado e um militar estadual, que é a soldada Rose Pauschinski, nesta competição nacional. E desejamos a eles boa sorte. Também estão participando dos Jogos Abertos Municipais e já estão em fase avançada na modalidade de handebol, bem como na modalidade de atletismo. Também o Colégio Tiradentes está participando de uma competição estadual, que é chamada de escrita criativa. Outra competição que estão participando é da Olimpíada Brasileira de Matemática. E outra competição que estão participando é do segundo prêmio a júris de redação. Então, aqui eu quero trazer todos esses campeonatos, essas competições do Colégio Tiradentes, pois eles se destacam perante a nossa sociedade caxiense e enaltecem o nome da nossa cidade de Caxias do Sul em diversos municípios, em diversos estados, que é o que nós precisamos, e muito, e muito, na nossa educação de Caxias. Uma educação de qualidade, vereador Zanquim, uma educação que eles se dedicam, não somente um turno, mas em turno integral, vereadora Marisol. Então, a senhora foi lá juntamente com nós, conheceu o Colégio Tiradentes, participamos de um belo evento, que é um evento de formatura da passagem de comando dos alunos, e trazendo toda essa hierarquia, essa disciplina, toda essa organização, que tantos professores estaduais, que inclusive estiveram na Semana da Juventude visitando esta casa, e eles fizeram um breve ensaio, que eu pude participar durante a tarde com eles, e pude também orientar de como procede uma sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Eles se dispuseram na mesa dos vereadores, aqui na mesa diretora, e brilhantemente conduziram uma mini-sessão, digamos assim, e começaram a falar e a se mostrar interessados por esse mundo político, esse mundo que nós participamos, inclusive perguntaram, a Cris aqui da casa perguntou para eles, quem gostaria de ser vereador? Então, alguns levantaram a mão e se engajaram nessa questão da vereança aqui naquele dia que eles participaram da Semana Municipal da Juventude. Isso eu trago do Colégio Tiradentes, mas é muito importante a gente ressaltar isso, e também espalhar por todas as escolas municipais e estaduais do nosso município, fomentar essas atividades, essas competições, porque são competições sadias. A gente tem que entender que, na nossa vida, nem tudo são flores, nem tudo a gente vai ganhar, mas a gente tem que aprender também a saber perder, mas com essa perda a gente tem que saber a construir e tirar as coisas boas para levar para a nossa vida. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje foi uma fala muito rápida, um pouco atípica, porque eu sempre falo de segurança pública, não é, vereadora Marisol? Mas é uma fala muito importante na área da educação e que vale a pena trazer e passar essa mensagem não somente para os alunos do município e do Estado, mas bem como para toda a comunidade escolar. Com a parte, vereador. De imediato, vereador. Queria lhe parabenizar. E como é importante isso, o senhor disse agora, eu sou acostumado a vir à tribuna para falar muito mais sobre segurança pública, mas a gente não deixa de falar sobre segurança quando fala sobre educação mesmo. A gente tem comentado sobre isso. Quando a gente fala sobre a base, sobre a questão da educação, a gente está falando sobre todos os temas, inclusive, sobre segurança. Então, parabenizar, sem dúvida nenhuma, o Colégio Tiradentes. Eu estive lá esses dias, a gente tinha recebido muitos convites, e eu disse, vou com o vereador Bortola, quero que ele me leve lá, que ele me mostre um pouquinho também disso, porque eu sei da sua participação na realização do colégio. Todos têm um envolvimento pelo entendimento da educação, mas a gente sabe da sua participação lá. Fiquei muito feliz naquele dia em que nós estivemos lá para entender um pouco mais mesmo do processo, do dia a dia. E quando o senhor fala sobre essa questão da participação dos estudantes em concursos, em Olimpíadas, isso é sensacional. A gente vê que as nossas escolas, e aqui, rede pública e rede privada também, todas as que se envolvem diretamente nisso, o quanto isso é importante. Eu falei hoje no voto de congratulações, aqui do La Salle Carmo, por exemplo, e de competições esportivas. E a gente já falou várias vezes sobre isso, Olimpíada de Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Matemática, esses concursos que envolvem a questão da escrita, da literatura. Então, como é importante, e toda vez que a gente elogia os alunos, nesse caso, a gente também está elogiando os professores, a direção, porque vem deles esse incentivo para a participação. E o desafio para os estudantes é algo que faz crescer muito. Eu tinha essa questão da... e achei demais quando recebi esse material da Mostra Brasileira de Foguetes, e eu recebi também a partir do CETEC, porque o CETEC também conquistou medalha de ouro, então, estudantes que... já acho que é a segunda vez que eles estão participando, mas pela primeira vez conquistaram ouro. Então, que importante a gente ver Caxias do Sul, tão bem representada pelos seus estudantes, pelas escolas, tanto públicas quanto particulares, mas com esse desafio. E quando a gente fala sobre essa questão de valorizar a nossa cidade, a gente está falando sobre isso também. É verdade. Porque onde eles forem, eles levam o nosso nome, o nome de Caxias, o nome do Estado, e agora também o nome do Brasil, quando saírem para representar o país em outras oportunidades. Então, parabéns ao Tiradentes, parabéns a esses estudantes, os alunos do CETEC que avançaram para essa segunda etapa, e aí eu tenho até curiosidade, deve ser incrível essa amostra de foguetes, são avaliados conforme a distância, deve ser sensacional, a gente tem que ir lá para entender um pouco melhor. Parabéns aqui por essa fala e parabéns por valorizar também esses desafios a que são colocados os nossos estudantes e que só fazem crescer a educação. Verdade, vereadora. E a senhora falou corretamente quando a senhora traz a situação que a segurança pública, ela acaba se misturando muito com a educação. E isso é uma pauta que a própria Comissão de Segurança Pública, na criação da subcomissão de segurança escolar que o vereador Zanquin trouxe e está presidindo essa subcomissão, nada mais é do que a gente tentar, de alguma maneira, e dados os acontecidos recentes e até nem tão recentes, nas comunidades escolares e, graças ao bom Deus, nada em nossa cidade de Caxias do Sul, mas a gente tem que trabalhar com a prevenção. A prevenção é muito importante. E essa cartilha da subcomissão de segurança escolar, que parte da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Educação desta casa também, ela vai ser muito importante. E ontem também, no meu gabinete, recebi o pessoal do CAP, do Centro de Ações Preventivas da Guarda Municipal, o Guarda Municipal Volosk, que ele me relatava o trabalho que eles estão fazendo, a organização do Centro de Prevenção da própria Guarda Municipal. Então, é um excelente trabalho que eles estão desenvolvendo e, em outra oportunidade, eu quero que eles venham aqui e que a gente traga esse assunto à tona para que a gente veja realmente que a nossa Guarda Municipal está se dedicando também para a nossa comunidade escolar na segurança escolar. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.